Secretário de Estado de Proteção Civil continua a distribuir necessidade básica da vítima inundação e açúcar que colhe no açúcar mascarinas. Secretário de Estado de Proteção Civil, Alexandrinho de Aroso, ia de ele terça-feira à semana, na Ratedem, necessidade básica foi a vítima de Sira, que se desastres naturais loram-se no Loura-Sintolo, fulam-mar-se-olibá. A distribuição de Tulum para a família Sira atrasa, também a situação de pandemia com o vítima de Sira no Loura-Sintolo na implementação em estado de emergência. Muito bom, senhor. Continua a lorar a eximera a informação para que a vítima de desastres naturais no Loura-Sintolo aconteça a dia e a siremos da companhia. Primeiro, a lorada para a cató, eu vos desculpa para a vítima inundações que a dívida, dia 13 de março, e o processo de apoio e emergência na venda de Sira no Loura-Sintolo e na venda de Sira no Loura-Sintolo antes da situação de pandemia de covid. Mas depois de quando o relá, o processo de pandemia, depois de que os maios declaram a situação de pandemia de covid sem preocupações, mundo toma, que incluímos Timor-Leste, e também o Estado, o Governo, o Presidente da República decretar o estado de emergência. O Idane, eu vou atingir o diretor geral, o diretor de Sira, para suspender provisorio a situação. O Idane, primeiro, precisa de equipamentos de proteção para a Sira no Loura-Sintolo. O total de uma cães nebescimutulung, é muito caro um fato de suálogo. Entretanto, a família nebescidau que tem necessidade básica, é muito caro um ponto a todos os idanezão no Loura-Sintolo. A família, neste momento, o total nebescidau que distribui é 2.117. 2.117. O total de uma cães é 4.800. 4.800, ela restou 2.117. 1.800. Isso é o preço bom. Isso é o preço bom. Eles apoiam e o apoio é tipo ya de emergência. Não é a duas cães da região, tipo de emergência quando são fifthos, na cima, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente, se nósworkamos então, quando conforme às vezes as pessoas, nós Cyumes, como via Oklahoma, morrer, que 저는 Sefe Aldeia Baixubaliri 06, Antônio Sarmento agradece o apoio Itamar. Pedro Mendonça, Ranesan Beneficiado, agradece a distribuição nesse cidade básico. Nós queremos ajudar a comunidade a morir com os desastres.